O galera, bom ou não? E aí galera, bom ou não? Bom demais! E aí galera, bom ou não? E aí galera, bom ou não? Bom ou não? Bom demais! Vou fazer uma pergunta pra vocês. Como é que se cava buraco nos Estados Unidos? Como é que se abre vala nos Estados Unidos? Vou mostrar pra vocês. É na pá? Não, não é na pá. Olha aqui. Buraco. 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 Olha ali como é que abre. É ali. Oi, como você está? Obrigado. Obrigado. Eu tenho um YouTube channel no Brasil. E no Brasil, nós não temos aqui. É ótimo. Como podemos abrir o YouTube. Posso... Está vendo aí como é que abre? É ótimo. E esse aqui deve ter. Aí é só compactando a terra para colocar os tijolinhos aqui. Está vendo? O buraco fica assim. O pessoal só vem tirando o excesso de terra de dentro. A rapidez que abre esse buraco. Vai para o outro lado agora. Olha o caminhãozinho ali para colocar mais areia ali. Para aterrar aqui. É isso. Esse aqui é meu. Esse aqui é nosso, hein? Vai jogando terra. Coloca ali a terra. O pessoal espalha e vem com a máquina só. Compactando. Vai para colocar os tijolinhos aqui. É isso aí. E aqui a gente está trabalhando lá dentro. Está fazendo um tile lá dentro. Só o backsplash. Eu vou mostrar para vocês. Aí, olha. Aqui dentro. Nós estamos fazendo... Os banheiros já estão prontos. Na verdade. E aqui. A gente está finalizando esse backsplash aqui. Olha. Olha. Bonito, né? De vidro. aqui dentro. Falta um pedacinho aqui em cima. Um pedacinho ali no cantinho. Desse lado de cá. Aqui falta um pedacinho ali em cima. É isso aí. Olha que legal. Olha. Tem uma máquina de fazer café embutido já no armário. Refrigerador. Um armário bonito. Não é não, Will? É. Está bom ou não? Bom. Bom demais. Bom demais. Olha o tamanho de sua lareira. Olha isso. Não é a gente que fez não. Tijolinho não foi não. Só cerâmica mesmo. Aqui. Eu não vou mostrar a casa toda. Porque para entrar. Para subir lá em cima. Tem que tirar o sapato já. Esse aqui. É o cerâmica para a gente. É chão. Isso aqui é cerâmica. Olha. Essa é a garagem. Visu. O visu dessa garagem. Só que está cheio de... É garagem mais ou menos. Não. Aqui não é garagem. Não. Mentira. Não tem porta de garagem. É o lugar que dá para a rua de fora. Não sei o que é aqui não. Sinceramente. Estou falando garagem. Porque sempre que a gente sai tem alguma de fora assim. É garagem. Mas aqui não. É só uma sala. Aqui a cozinha. Aqui um deck. Lá fora. As plantas grama e tudo aí. Fica lindo. É isso. Um beijo para vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.